Meu nome é Carlos Delgado, sou guia profissional regional e nacional trabalho no Pantanal Norte, no ecoturismo estou aqui na pousada Araras Lodge, Arara Azul Araras Lodge, pousada linda, top de linha vou sair daqui a pouco fazer atividades a atividade será um safari com carro e um sundown, tomar um drink lá vendo o pôr do sol com os clientes como vocês podem observar, lá embaixo está cheio de jacaré cheio de jacaré tomando banho de sol é isso aí, tchau, obrigado